A linha Defame é uma solução de cuidados com a pele com alta tecnologia. Uma dessas tecnologias é o uso do Panthenol, um precursor da vitamina B5, que promove maior hidratação, pois atrai e retém a umidade, acalmando a pele e evitando o ressecamento. Além disso, a vitamina B5 previne sinais de envelhecimento precoce, pois aumenta o nível de glutationa, um antioxidante. Também auxilia na cicatrização e na renovação da pele e tem propriedades anti-inflamatórias. Gostou? Fale com a pessoa que lhe enviou este vídeo ou cadastre-se. É grátis!